No dia 27 de maio celebramos o Dia Nacional da Mata Atlântica. Formada por um conjunto de formações florestais, é uma das mais exuberantes florestas do mundo. O Dia da Mata Atlântica marca o desafio de proteger o que ainda resta, a necessidade de barrar o desmatamento e recuperar o que já foi degradado. Hoje, de sua extinção original de 1,5 milhões de quilômetros quadrados do território brasileiro, hoje restam apenas 7% desta área. São aproximadamente 456 manchas verdes distribuídas de forma irregular pela costa brasileira, entre o Rio Grande do Norte e o Rio Grande do Sul. Detentora de uma das mais impressionantes diversidades biológicas do mundo, a Mata Atlântica foi declarada como reserva da biosfera pela Unesco, sendo uma das mais ricas entre as florestas subtubricais úmidas do planeta, onde estimam-se que vivem mais de 900 espécies de vertebrados e mais de 7.100 plantas endêmicas. Mas, infelizmente, mais de 530 destas estão ameaçadas de extinção. Vendo essa triste realidade, diversas organizações ambientalistas não têm medido esforços para tentar reflorestar com espécies nativas as áreas degradadas do mioma e recompor parte do território da Mata Atlântica e criar a conectividade com outras áreas protegidas. Mata Atlântica 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 A CIDADE NO BRASIL